Olha, escolher o revestimento ideal para uma casa ou apartamento não é uma tarefa fácil. As opções de tipos de piso são variadas. Existem cores e materiais diferentes, tudo vai dependendo aí do gosto e da necessidade da pessoa. Mas afinal, quais são as vantagens e as desvantagens de cada material? E qual é aquele que se adapta melhor à sua casa? Quem responde essas questões e bate um papo agora com a gente é a decoradora Juliana dos Santos. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, um prazer estar aqui. A gente que agradece a sua presença. Então, Juliana, me fala aí o que é tendência quando o assunto é piso hoje em dia. Então, muitas dúvidas sobre esse produto, que particularmente eu adoro. Os pisos vinílicos, ele é um material muito bom de PVC, a base dele. E ele tem, assim, eu digo particularmente porque ele é um material melhor para a nossa cidade. A Joinville é uma cidade muito úmida, requer alguns cuidados. E a gente tem o benefício de um material que vai ter a parte estética e a parte durável. Durável, é. E ele pode ser, é muito rápido fazer uma aplicação desse tipo de piso. E as pessoas não precisam ter medo. Ele veio para tirar os laminados da nossa... Ah, ele é um concorrente ali do laminado. É, na verdade, o laminado, a base dele é madeira. E o, no caso, o vinílico, que são tudo réguas. A gente está falando de pisos de réguas. De réguas. Então, a material dele, a matéria-prima dele é PVC. Por isso que ele se destaca. A gente pode até ir mostrando algumas imagens para o pessoal de casa, que a gente separou algumas imagens aqui, eu e a Juliana, para mostrar para vocês um pouquinho dessa... Dessa diferença. Do piso vinílico, aí, como vocês podem ver. Quais são as vantagens? Então, me fala um pouquinho mais. Você estava falando que, para o pessoal aqui de Joinville, é muito bom, né, Juliana? É. Mas, o que ele tem de especial, esse piso? Na verdade, a durabilidade, a resistência dele, a parte de água, de umidade. Ele não tem restrição. Quem tem cachorrinho dentro de casa, criança, né? Caiu algum produto, uma tinta, a criança riscou com tinta, uma caneta, fez uma brincadeira, a mãe não precisa se desesperar, tá? Porque ele realmente tem a facilidade de limpeza. Ai, olha que bom. Para as mães isso aí. Para as mães, de repente, um lar de idoso, porque ele é acústico, impacto, uma criança, um idoso caiu, ele não tem, assim, a chance de se machucar tão grave, tá? Porque ele realmente vai dar uma questão de impacto, vai amortecer, tá? Eu vi ali que você falou, e para quem tem bichinho de estimação também é bom. Também. A gente tem variados, né? A gente tem que respeitar a capa de uso dele, tá? Ele tem, a gente tem a linha residencial, comercial, e a partir disso, né? A gente tem, no caso, são pessoas qualificadas que vão no teu local, faz a avaliação desse teu local de instalar o produto e te indica o melhor dele, tá? Mas a partir do vinílico existem N opções. Tá, e tem várias. A gente tem um aqui no estúdio para mostrar para vocês. A Juliana montou com a equipe dela lá do Shopping das Divisórias, eles montaram aqui para a gente um pouquinho para mostrar. E eles fizeram isso daqui em 10 minutos. Muito rápido. Né, Juliana? Isso daí também é uma vantagem, né? O benefício é, ele tem essa parte prática, tá? A gente poderia colocar em todo o estúdio aqui rapidinho. Rapidinho. Claro que se fosse uma obra finalizada, teria os acessórios, o rodapé, que também tem o rodapé de PVC, tá? E também é do vinílico? Também, é. Tem a mesma, não digo que é 100% a mesma composição, mas ele tem a mesma regra, né? E eu sou suspeita a falar, porque é um dos produtos, tá? Que a Shopping mais gosta de trabalhar. É o vinílico. São os pisos vinílicos. E o pessoal procura bastante também? O pessoal está procurando, como eu vou repetir até uma coisa que eu já falei, o pessoal tem muito medo, tem muita falta de informação sobre esse produto, tá? Ele é uma tendência, mas ele é uma tendência que veio para ficar e tirar os laminados, tá? Então, o pessoal precisar de uma avaliação no local, chame os profissionais, porque vai ter, assim, um dos melhores produtos que se pode colocar na tua obra hoje. Por causa dessas características aí que você falou para a gente, Juliana, ele é mais indicado para dentro de casa ou para a área externa também? A área externa são os clicados, né? Mas ele vai ter algumas falhas em questão de sol. Não digo de chuva, porque ele não tem problema com a água, tá? Mas ele poderia desbotar, já que ele é um produto sintético com uma capa de impressão em cima dele. Uma capa. Então, ele poderia ter a ação do sol, tá? Mas se tiver, se a pessoa não se importar, até porque os rústicos estão em alta hoje, né? Mas se a pessoa não se importar, ele não tem restrição. E a parte estética dele mesmo, tem vários modelos? Tem várias cores? Existem muitas marcas, existem muitas cores, assim, as pessoas ficariam encantadas se eu trouxesse, mas a gente não teria como, né? Não tem como mostrar. Mas é, assim, para deixar todo mundo feliz, ele é o melhor produto que tem hoje para a sua obra, são os pisos vinílicos. Podem usar e abusar, porque é muito bom. Olha que bacana, gente. Tá aí, então, o piso vinílico, tendência. Tendência. Tendência, tá vindo com tudo. Que veio para ficar. Olha que bacana. E é bonito também, né? É bonito, você tá vendo que... Além de todas essas vantagens que você falou para a gente, ele é muito bonito também. É térmico, acústico. Térmico agora para esse friozinho também, ele já mantém o ambiente mais aquecido. Exatamente, não faz aquele toque-toque igual os laminados fazem, tá? Ele vai, ele vai, né, não tem essa questão, assim, de barulho, ele é bem acústico. E eu acho que os benefícios desse vinílico, assim, é... Poderia fazer uma avaliação. Cada obra tem uma classificação para o seu produto. Agora, Juliana, para a gente fechar com relação ao custo. Ele é muito mais caro que os outros? Hoje, os vinílicos, a gente tem a linha colada dos vinílicos, tá? Que ele pode ter, né, vários valores, conforme as marcas também, mas eles estão bem acessíveis. Inclusive, já estão, assim, parelho com os valores dos laminados. Ah, então é só uma questão de escolha mesmo. Exatamente, compensa. E agora o pessoal já conhece, né? É, pode chamar, porque realmente é um piso que vale a pena. Tá aí, então, Juliana, decoradora do Shopping das Divisórias. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Um abraço para a equipe aí, para todo mundo, a gente está à disposição, tá? Tá certo, muito obrigada.